Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando no beat Megatron Toma botada na chequinha, na checa, toma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada, toma botada na chequinha, na chequinha Toma botada na chequinha, na checa, na chequinha Toma botada na chequinha, na checa, na chequinha Toma botada na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa Toma botada na checa, na checa, na checa, na checa, na checa Toma botada na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa Vai tomando, vai tomando... No beat mega down! E esse e tá ritmando... Vai tomando... Vai tomando... Vai tomando... Vai tomando... No beat mega down! JR tá ritmando! Toma uma botada na tchequinha Toma uma botada no beat do Tchequinha Toma uma botada no beat do Megatron Tu fica toda molhada Duas, 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 das Uma coisa salva Você vai fazer isso